Para iniciar a comparação, o Moto G7 Power é um smartphone 4G Dual Chip com 15,9 cm de altura, 7,6 de largura e 0,9 de espessura. Por sua vez, o LG K10 novo também é um aparelho 4G Dual Chip, mas com 14,9 cm de altura, 7,5 de largura e menos de 0,8 de espessura. Na parte da frente, o G7 Power tem tela Max Vision de 6,2 polegadas HD Plus e a câmera frontal de 8 megapixels. Já na parte da frente do K10 novo, temos o display de 5,3 polegadas HD e a câmera frontal de 5 megapixels. Agora, na parte traseira do G7 Power, vem o sensor de digitais e a câmera principal de 12 megapixels com flash. Enquanto isso, a parte traseira do K10 novo traz o botão Home e a câmera principal de 13 megapixels com flash. Para rodar jogos e aplicativos, o G7 Power chega de fábrica com o sistema Android 9 e processador Octa-Core junto com 3 GB de memória RAM. Já o K10 novo vem com o sistema Android 7.0 e processador Octa-Core ligado com 2 GB de RAM. Além da bateria 5.000, o G7 Power tem armazenamento de 32 GB para salvar seus apps, fotos e vídeos. Expansível até mais 512 GB. Do outro lado, o K10 novo conta com bateria 2.700 e com armazenamento de 32 GB, expansível até mais 2 TB. Não se esqueça que aqui na descrição do vídeo, você pode acessar o link para comprar parcelado ou com desconto. E para terminar, os destaques finais do G7 Power são o desbloqueio por reconhecimento facial, a TV digital e a capa de proteção que já vem na embalagem. E os destaques finais do K10 novo são o design com bordas suavizadas e a lente angular de 120 graus na câmera frontal. Demais, né? Confira as nossas dicas de aplicativos para os dois celulares. Os links na descrição do vídeo e se inscreva também no canal.